Valeu. Então vamos pegar o Lohan primeiro. Fala meu amigo Caio Fábio, como é que você tá? Nossa, que alegria poder mandar essa mensagem pra você. Espero de todo meu coração que essa mensagem chegue até você. Primeiro de tudo, sou o Lohan, me chamo Lohan, tenho 25 anos, sou estudante de medicina, moro aqui em Paris, na França, e cara, sou muito seu fã, gosto demais de você. Eu produzo conteúdo na internet falando de ciência, medicina e de bíblia, tentando juntar tudo isso, e a galera me chama de o herége da ciência. Então assim, acho que a gente tem muito em comum, e cara, eu vi o pedindo pro Vitor Azevedo fazer essa ponte entre a gente, pra quem sabe um dia eu conversar um pouco com você, sei lá, poder te mandar uma mensagem, mandar um beijo pra você, um abraço, sei lá. Mas eu tô muito feliz de quem sabe você pelo menos ver essa mensagem, falar que eu me inspiro demais em você e que tem muito vídeo meu, muito conteúdo que saiu dos seus papos de graça aí, sou assíduo no papo de graça, e falar pra você de verdade que eu te amo, me inspiro demais em você, sou seu fã e se sinta abraçado por mim, meu vôzinho, tá bom? Se você quiser, se você tiver um tempinho aí, que eu imagino quanta gente não manda mensagem pra você, mas dá uma olhada nos meus vídeos que eu acho que você vai gostar. Caião, tem muita coisa boa, muita coisa de ciência e medicina que eu acho que você vai se interessar, tá bom? Fica com Deus, se sinta abraçado, e é uma honra poder mandar essa mensagem pra você, é uma honra poder falar com você. Te amo de todo meu coração, de verdade, fica com Deus, e o dia que você quiser vir pra França, minha casa tá aberta, eu dou minha cama pra você, meu quarto pra você, pra você ficar na minha casa, tá bom? Fica com Deus, um beijo, Caião, tchau! Beijo, Vitor. Vitor não, Lohan. O Vitor foi quem ele esperava que fizesse a ponte. Um beijo, Lohan. Deus te abençoe, e olha, Lohan, você pode fazer contato comigo aqui, direto, fala com o Braulio, tá bom? Beleza. O Braulio tá aí no ar, fala com ele, que ele vai... Eu faço a ponte aí. Você fala comigo, oi? É isso que ele quer? Faz uma ponte. Faz uma ponte aí pra mim, não sei o quê, fusivo, ele. Ele é o Braulio de 10 anos atrás, eu falei pra vocês no governo. É, ele é assim, todo bonitão. Braulio, chegava aqui, me andando ver, né, eu falava papapapá. É, não sei o quê. É uma intensidade da nossa. Maravilhoso, maravilhoso, bonitinho. Esse aí, eu gostei do Lohan, médico em Paris, Deus te abençoe, Lohan. Tá na correria dele, né, Gaião? Deus te abençoe, fala com o Braulio, que ele conecta a gente.